Banda Top 7 Eu fiquei com uma pessoa, deixei com outra pessoa Fui sem pretensão, de traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me mando Só fui descobrir quando eu já tava gostoso Quando eu já tava atolada, me percada do pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois e pôs de um amigo Se vim me buscar, só mando tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Banda Top 7 Eu fiquei com uma pessoa, deixei com outra pessoa Fui sem pretensão, de traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me mando Só fui descobrir quando eu já tava gostoso Quando eu já tava atolada, me percada do pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois e pôs de um amigo Se vim me buscar, só mando tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém